Chego aqui em casa. Primeiro, as finais pessoas que eu vi são polícias com armas. É triste. Nem parece que é um país que tem governo. O advogado do Sr. Reis, junto está o Sr. Reis, que diz que a dona quer a casa. É que fala na senhora, como é que nós estamos aí? Temos que tirar as coisas, as mobílias, hoje. Chego aqui em casa. Primeiro, as finais pessoas que eu vi são polícias com armas. O Ari, é que? O Ari disse, está aqui a mãe. Ah, o mãe, é que? O outro já passou. Ah, hoje mesmo já é o último dia. Tem que tirar mesmo todas as coisas. Todas as coisas ficam fora. A mãe entra no quarto para ver se tem lá qualquer coisa para você tirar. Ou você começa a tirar. Eu disse, não. Já que encontrei que vocês já começaram a tirar as coisas, eu não posso pegar mais em nada. Então acabam lá de fazer os vossos deveres. Então tiraram todas as coisas, meteram fora. Vou ver aí, tinha lá uma escrivão e o advogado. Mas outro também, de bata preto. São três de bata preto. Aqui fora tinha a polícia e os homens. Os polícias não tiraram as coisas. Os polícias não tiraram. Os que tiraram são dois homens que o senhor veio com eles. É que começaram a tirar as coisas de dentro para fora. Os polícias não pegaram nada. Mesmo os advogados também não pegaram nada. Esses dois senhores que ele foi buscar, que veio com eles, é que começaram a tirar as coisas de dentro para fora. Os casos só começaram a surgir depois do pai falecer em 2009. O pai faleceu. Estamos aqui com a mãe de 2009. E o Manu tentaram legalizar a casa. Quando tentaram legalizar a casa na administração, é que houve esse grupinho de pessoas lá na administração para tentar, como já sabem o caso da casa, chumbar o documento. E de lá para cá, a administração do Lubito. A administração do Lubito. E de lá para cá, o Manu foi tentando emitir o documento para legalização. O documento foi sempre barrado. Foi sempre barrado. Até que depois de um ano, aparece esse senhor chamado Regneto, que diz que a suposta dona da casa, a dona Judite Imperial, quer a casa. Então, se a dona quer a casa, o documento dela está onde? Nós estamos na casa há 28 anos. O documento da dona Judite está onde? A dona Judite, onde que está? Pelo menos, vem aqui a dona Judite e fala conosco. Nunca apareceu. O senhor prometeu. Até fomos ao tribunal. O tribunal disse, tá bom, senhor, já que queres a casa, compre uma casa que esteja em boas condições para a senhora, para viver com os filhos. Até que o senhor até está o trabalho. Deu primeiramente 7 milhões de coisa, deu segunda vez 20 milhões de coisa, a terceira vez deu um milhão e meio de coisa. Nós nunca vimos esse dinheiro. Como ela escrevia muito, ela tinha muitos conhecimentos também. Fez coisa, fez que? Uma requerimenta. Fez procuração. Uma procuração. Uma procuração. Fez a procuração para a dona Judite. E a dona Judite veio, conversou com ele direitamente. Assim que conversou com ele e disse assim, Senhor Sabine, você fica aqui. Quando eu um dia precisar, eu hei de te compensar. A dona Judite. Aquela palavra saiu na boca dela. Saiu na boca dela. Aqui tinha uma árvore bem grande. que nós mandamos derrumpar. A casa estava arraxada. Entrava a água que saía da estrada. Entrava e inundava também aqui na casa do vizinho. Depois de fazer isso, agora o senhor está a parecer que a dona Judite mandou a procuração, que queira a casa dele. Essa apreciação é triste e dolorosa. Dói porque uma mãe de 60 anos, a lhe despejarem desta família, dessa maneira, e dormir no ar livre toda noite, é triste. Nem parece que um país que tem governo, um país que tem Estado, um país que o tribunal deve resolver esse assunto. Nós queremos que o tribunal nos ajude nesse aspecto. Porque não é dessa maneira. Uma mãe de 60 anos, a dormir no ar livre, uma mãe que vende fuba. Isso é triste. Nós, como vizinhos, estamos unidos nesta causa. Eles vêm aqui e, junto a Escrivã, mais uns dois homens do tribunal. Então falaram comigo, senhor. Temos aqui o documento. Não me mostraram. Só falaram, temos aqui o documento e o mandato é que vocês saiam de casa hoje, agora. Eu falei, não, isso não pode. Não nos anteciparam, nem nada. É só sairmos de casa agora. Nós também não vamos mexer em nada. Então, queremos ajuda. Queremos ajuda da Humunga e de outros órgãos públicos para ver essa situação. Porque estamos assim. Vamos ver. As coisas estão... E os agravantes animais estão lá dentro. As coisas estão a se estragar. Os meus documentos da faculdade estão a se estragar.